Fala galera, beleza? MotaSukieBla, trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal Um vídeo de Skywars, e bom, eu tô aqui Com essa skin por causa do Halloween, tá chegando Eu tô com a minha skin personalizada De zumbi, certo? Então eu espero que vocês Gostem do vídeo, mas então vamos pra partida Beleza galera, voltei Bom, vai começar aqui então, então Espero que vocês tenham gostado da minha skin também É por causa do Halloween, tá chegando Não, hoje é o Halloween, né? Mas então, vamos que vamos A gente tem que ganhar, essa skin vai dar sorte, né? E vamos que vamos Eu gosto bastante de Halloween, mas então vamos que vamos Campo da visão Tá certo? Vamos Tomara que tenha item bom no nosso baú Vamos ver Boa, deixa eu pegar essas madeiras Aqui E a gente tem que ser rápido, porque os caras A gente tá na desvantagem, né? Por quê? A gente tá numa ilha baixa A gente tem que tá numa ilha alta Aqui tem um parkour Já fizemos Vai logo A gente tá perdendo muito tempo A gente tá perdendo muito tempo E a gente tem que ir logo, né? A gente não pode perder muito tempo E vamos se equipar aqui já Se alguém já vim aqui Pagando de louco A gente já mata, certo? Deixa eu pegar aqui Tá difícil Boa Vamos Nossa senhora Meu Deus Tem um mana aqui E um mana aqui, né? Eu preciso logo desse baú Pega, 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 pega Eu preciso sair daqui, né? Eu tô num lugar bem perigoso Se eu sair daqui, vai Se alguém pular aqui As chances de eu morrer são muito altas, velho Ah, ele já tá mais seguro Vamos colocar a espadinha na mão E vamos subir lá pra tentar matar aquele cara lá Ou vai ali? Ah, não sei o que é melhor Vamos ali, vai Nossa, ali Será que é time? Ali, ó Tem dois mana ali? Ah, ele nem viu Ele nem viu Essa armadura Eu, hein Vamos pegar aqui já Esse daqui dá dano mais dano Vamos colocar Dá o mesmo dano na espada de ferro Acho Eu Ah, mano, é timinha Você tá de brincadeira comigo, né? Ah, eu vou lá matar Eu já poderia ir no meio, eu sei Mas eu vou Não, vou lá matar esse timinha aqui Tá um bagulho meio sem graça Fala que eu vou cair ali certinho Tchau Ô, louco Não morre Só pensei Você é louco, filho Aqui tem um mano já vindo Já vou matar esse daqui, ó Tchau Ah, esse daqui tá de boa Tchau Ah, eu matei Mas eu morri Então vamos que vamos pra outra partida Beleza, galera Voltei Bom, eu tô no mesmo mapa Mas então vamos que vamos Já tá entrando bastante gente Agora a Anai tá na vantagem Que nós estamos numa abelha alta Então já vamos tentar ruxar Pra ilha dos caras Com mais facilidade Eu prometo que eu vou tomar mais cuidado Pra não morrer Do jeito que eu morri na última partida Beleza Mas é que do jeito que eu pulei lá Pra matar aquele outro Eu tava na desvantagem Que eu tava mais na ponta que ele Mas eu consegui matar ele também Mas acabei morrendo, né Mas tomara que tenha item bom Aí a gente já sai ruxando, certo Não tem muito item nesse baú bom Tem comida que eu vou pegar Porque eu sei que eu vou precisar Porque Com certeza vão dar hit em nós, né Porque Porque eles vão se defender, né Ah, mentira que eu caí, velho Tá, vai Mas vamos que vamos E nós não tá tão bem de item, não Nossa espada é bem ruim mesmo A gente tinha que ter uma espada melhorzinha Pelo amor de Deus De ouro não De pedra é melhor que de ouro, feio Na moral De ouro 1 Que quebra bem rápido E Que o dano é bem fraco Então Não é muito boa, né Vamos só pegar aqui Então Fala que tem uma espada boa Aê Uma espada de Dima Boa mesmo Muito boa Mas bom Vamos já matar aquele cara ali embaixo Aqui pro peitoral Nossa, o peitoral tá ruim Mas Não tem problema Vamos já pegar esses blocos E já vamos ali embaixo Deixa eu só ver se não tem nenhum cara vindo Que senão vai ser perigoso Ah, tá sem armadura Tem que pular agora Tô com um teco de vida Tchau Mentira que eu morri? Morri como? Meu Deus Bom, vamos que vamos pra outra então Beleza galera Voltei Bom, eu tô aqui numa partida Com mapa diferente Tem um resendível aqui do meu lado Vou tentar fazer time com ele E E A gente já vai sair Sair rushando Pra as outras ilhas Bom Mas vamos que vamos aqui E a gente já vai Pra as outras ilhas Tomara que a gente pegue Um baú Não sei se ele vai fazer time comigo A gente tava lá no Vamos dizer assim Antes de começar a partida A gente fica tipo no lobby Entendeu? Mas não é o lobby É Antes de começar a partida Aí a Anai tava lá É A Anai tava perto Ele tava apertando o chip Eu também Eu acho que era Eu acho que ele queria fazer time É, não sei Mas bom Eu vou usar espada mesmo Porque eu prefiro espada Do que machado Não sei porquê Mas eu gosto de usar espada Certo? Mas então vamos que vamos Ixi Eu não tenho bota Deixa eu pegar essa mesmo Que eu acho que aqui tem Não Ixi Errou O reto está ali Falei que aqui tem uma bota Nem que foi de couro De ouro Sei lá Não abre o baú Abre o baú Não abre Ah desisto Vai Vamos rushar O rezende Não vou no rezende não Ele vai lá no meio Provavelmente né E eu vou naquele mano ali Tomara que eu não morro né Pelo amor Meu Deus Se eu pulo lá sem espada Eu morro Vamos que vamos já matar esse daqui Eu estou meio ler Não sei porquê Vai mata 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 Matei Já Tamo com uma kill Ele tinha uma espada de ferro Bem boa E uma botinha de couro Nada mal Vamos colocar comida aqui Maravilha Não temos comida Vamos pegar aqui comida Nem porra Cru mesmo Dani Vamos colocar aqui na mão Cadê Aí boa E vamos Estar pegando O rezende já está lá no meio Resende De mentira Eu sei Mas vamos que vamos O louco Quase morri Esse daqui está Esperto Tá começando a dia de pedra De madeira Derrubi Puta merda Tem espada de diva Mano Você é louco Matei Vamos pegar a espada dele Ah eu não peguei Está aqui embaixo Boa Você é louco Foi gelei Puta merda Mano O cara tinha uma espada de diva Ele estava lá com um bagulho de madeira Nossa Tem uma espada de madeira Não tem nada O rezende também E a espada de diva Só tem nas duas Então né Deixa eu dar umas flechadas nele Não vou fazer de time não Só para ele ficar esperto Ih Ele está bugado Não está atacando Ah ele vai tentar atacar também Ataca Não joga Está vendo Não está bugado Então vamos indo Para o meio Vamos indo para o meio aqui Ah Filho da mãe Eu não tenho muito bloco Então Não posso gastar Será que eu tenho mais comida Eu matei aquele cara Ah boa Tenho mais comida Nossa ele vai pegar todos os baús É isso mesmo Caraca Eu tenho mais bloco Fala que eu tenho Por favor Tem Ah dá para chegar lá sim Vai Bom Vamos tentar Ir para cá Mano ele vai subir Ganhei GG galera Boa Bom galera Mas eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Like favorito Se inscreve no canal Se vocês não for Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos Com essa skin Deixem nos comentários Beleza Eu vou estar lendo E respondendo E vou estar Aparecendo com essa skin Mais vezes Beleza Mas então é isso Vamos chegar na meta De 20 likes Nesse vídeo Um abraço E Valeu Tchau Tchau